Muito obrigado Maristé, querido, e Alinha Pinhala, e também meu grande amigo Erni Batista da Silva, Loreno Galvão e o padre Jorge lá em Caçapava. Neste meus versos vou saudar os meus amigos, com alegria que esta cantiga sai, ao mil do sete, Marildo Raminelli, e a contra-sol pela força que nos traz. Moré Trindade e Valéria é o motivo, pelo sucesso que o casarão verde traz, e o pedido do Cristiano e Dedé Finkler, como uma prece com carinho que ela vai. Uma homenagem em memória ao vovô Ernesto, e com saudade ao Beto Finkler e seu pai. Meu abraço ao Keco, a Olga, o Nentia, na Vera Cruz, o Ivânio Rosa, Cachoeira do Sul, e o pessoal dos Cavaleiros Divino. Bernardino Ferreira, esse gaiteiro bagual, o Mário Eck e a Ed no Arroio do Tigre. Um abraço ao pessoal de Barama, Arroio do Tigre, Passacete, Laguão, Lagoa Bonita do Sul, e a todos nossos amigos que escutam. Para o Miguel de Sousa Nunes e a Circe, toda a família e o apoio da Mercom. A Roma Tínito, Florir de Pelegrim, Candieiro Serrano, meu centro de tradição. Miguel Limberger, este grande escritor, Nestor Canel e o mercado super bom. João Paulo Crote, meu prefeito do segredo, aos veteranos segredenses, meus irmãos. Nilson Fornari, abraço às lojas Fornari, e ao Marquênio, o popular Borrachão. Eu abraço ao Matheus Carnel, Messias Puntel, Léo Furlando, Posto Léo Camombi, E o Mano Furlando e Cabrais, Maninho Trevisando, Super Treviso, Metalúrgica, Simeonato, e o Paulinho de Sobradinho. Bertino Resch, prefeito do Passacete, Lagoa Bonita, prefeito José Santana, Saulo Ciulim, amigo da Estrela Velha, pelo incentivo e pela força tão bacana. Ao Adriano e o Olinto de Francesc, a Autopeças Gradiente nos larga-fita, Ao Zeno Resch, Teolides, o meu abraço, Fernando e Viviana pelas palavras bonitas. Ao Saudação, ao Edson e para a Marcha, é com carinho que essas palavras são ditas. Viviana Resch, Fernando Lácio de Oliveira, a Vale Andréia Resch, o Alemão da Sul Motos, Sobradinho, Alex, Alessandro, Odete e o Silvio Gonçalves da Silvus, dizer um abraço. Vem calcalçados cada passo com você, Floricultura, plantar e estender a mão, Junto ao escritório, contábil serviço. Meu obrigado nesta simples saudação E associo o Jonacops e a família A Vera Cruz, os amigos do coração Loreno Eira, Marlene, o meu abraço Carlinho Ferreira dos Passos, meu grande irmão A Beatriz e o doutor João Paulo Rosa No Passacete, o Posto Neblinão Obrigado, Posto Neblinão E ao prefeito de Sobradinho, Júlio Miguel Vieira A todos, meu grande abraço com carinho Carlinho Ferreira dos Passos